Cerca de 40 atores moradores do Distrito de Brejo do Amparo prometem inovar na ensinação do quadro vivo da paixão e morte de Jesus Cristo. Neste ano, o grupo ensaiou novos atos que promete emocionar o público, principalmente com a ressurreição de Cristo. O repórter Pablo Magalhães tem mais detalhes. A ensinação do quadro vivo no Distrito de Brejo do Amparo está completando 26 anos. E neste ano, novidades sobre o assunto, eu converso com o Luiz Carlos Rodrigues, ele é presidente do Conselho Paroquial do Brejo. Quais são as novidades para este ano na encenação, Luiz? Olá, Pablo. É um prazer imenso estar aqui para divulgar o trabalho nosso, que é feito todo ano na nossa comunidade. É um evento que vem cada vez mais aumentando o público. E este ano, nós estamos incluindo novos atos nesse quadro, que há muitos anos a gente nunca fez, né? Como a ressurreição de Cristo, a subida dele ao céu, né? E também, logo no início, nós modificamos a nossa apresentação, a transformação de texto, nós modificamos o texto. E também incluímos, logo na ressurreição também, o tema, algo que fala sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano. Então, a gente vai fazer essas modificações e convidamos o povo para vir, né? Ver de perto essa transformação que a gente está fazendo este ano. A encenação, ela começa na quinta-feira, né? Com a Santa Ceia, o Lato Lava Pés e vai para a sexta-feira também. E na quinta-feira a gente vai fazer a ceia, né? A apresentação do Lava Pés também, que vai ser ensinada pelos jovens aqui da comunidade, os atores da comunidade. E na sexta-feira a gente dá continuidade à apresentação, né? Da paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que tudo isso, existe toda uma programação, toda uma organização. O elenco, quantas pessoas estão envolvidas nessa apresentação do quadro vivo? A gente atravessa uma dificuldade muito grande, principalmente em conquistar mais pessoas para engajar, principalmente atores. Porque muitos vão embora, saem da terra para ir procurar serviço e a gente fica tendo muita dificuldade. E também mudança de cenário, mudança de várias coisas que a gente vem tendo dificuldade. Porque a gente não tem verba, entendeu? Para isso. E a comunidade toda está envolvida, ajudando na parte financeira, na mão de obra, você entendeu? A gente também atravessa essa dificuldade também de pessoas que pouco interessam para envolver. Mas que ao chegar próximo da Semana Santa, eles sentem a necessidade de vir ajudar. Como vocês estão aqui vendo, a gente deu início ao trabalho de montagem, né? E para que tudo corra bem. Nós temos mais ou menos aí uns 40 atores que fazem parte do quadro vivo, incluindo as pessoas da comunidade que ajudam a fazer esse fato acontecer aqui nas nossas comunidades. Apesar das dificuldades, tenho certeza que a euforia é muito grande, na expectativa sua, do elenco todo. E a satisfação maior com a presença do público, e o mais importante, o que você falasse? O que vocês querem almejar? Qual a objetiva da encenação? É envolver a comunidade. É transmitir aquilo, a vida de Cristo para as pessoas. Né? E esse ano, com a ressurreição, a gente mostrar que Cristo ressurgiu e que Ele não está mais no túmulo. Como nós devemos sair para a vida, para a missão, entendeu? Queremos levar a palavra de Deus, né? Para as pessoas terem esse sentimento, né? Com relação à vida de Cristo, ao seu sofrimento. Essa é a nossa missão, essa é a nossa evangelização. E a gente faz isso com muito prazer. Nós fazemos isso desde os nossos primórdios, nossos antepassados, né? Que a gente vem envolvendo o povo da comunidade, convidando o povo da comunidade, envolvendo a comunidade para que nunca deixe desabar, entendeu? Para que nunca caia essa união que a comunidade tem, entendeu? Essa é a nossa missão, de promover isso na nossa comunidade. E isso a gente conquista pessoas de várias comunidades, várias cidades, pessoas vêm de longe para ver essa encenação aqui, esse teatro acontecer aqui na nossa comunidade. Isso para a gente é valioso, a gente se sente muito feliz com a presença de todos. E fazemos o convite, né? Este ano, venham para cá, vocês vão ver que está tudo diferente, está modificado, para a gente sair da rotina, da rotina do passado, vamos renovar tudo, né? Porque a gente vai envelhecendo, mas não só somente a idade, né? Mas nós vamos inovando cada vez mais para conquistar mais fiéis, fiéis para perto de Deus. Entendeu? Luiz, muito obrigado aqui por atender a gente. Lembrando que a encenação do quadro vivo do Brejo do Amparo está completando 26 anos, na quinta-feira, a encenação do Lapa Pés, a Santa Ceia, a partir das 19 horas, e na sexta-feira, a Sexta-feira da Paixão, também com início às 19 horas.